Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim É Sobe suas mãos para o céu E agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Sobe suas mãos para o céu E agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Então Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso estiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Tô numa casinha de sabendo Tchutu 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 Que lindo! Que lindo!